Brasil, uma mãe gentil para os filhos de seus municípios. Com mais de 5 mil municípios e com idade superior a 500 anos, o Brasil é entoado como uma mãe gentil para os filhos deste solo, dentre os quais um caçula de 65, chamado Junqueiro. Cidade esta que para crescer com saúde, educação e aspectos socioeconômicos, acompanhando o ritmo desse párvido colosso, precisa muito que a gentileza de sua nação espelhe essa grandeza. Toda mãe gentil tem por obrigação da saúde e educação a seus filhos. É assim que se pode analisar até que ponto a nação brasileira é realmente generosa. Em um país em que os professores são desvalorizados, o sistema educacional é decadente, a política nacional de saúde é belíssima na teoria, mas pouco aplicada na prática. É graças ao povo heróico de cada município, dentre os quais os desafiadores junquerenses, que não fogem à luta, que ainda é possível tornar esta a terra adorada. Para não ficar apenas na glória do passado e tornar possível a paz do futuro, um país que hoje se encontra entre as dez maiores potências econômicas, precisa reconfigurar aspectos sociais ainda marcantes, como a violência, o preconceito e o pior de todos, a corrupção política. Cada município, inclusive junqueiro, precisa assumir essa responsabilidade. Afinal, um bom filho da nação deve ver sua mãe como uma pátria amada, não se restringindo a permanecer deitado eternamente. No entanto, é tendo a educação por base que todo filho se desenvolve e amadurece, possibilitando repensar a saúde, pois é preciso estar saudável para crescer economicamente. E não há como financiar a melhoria das questões sociais, enquanto se achar que é tudo apenas um sonho intenso. Assim, o Brasil é mais que um raio vívido, é uma pátria amada e indolatrada, que tem um município de junqueiro como um braço forte, que nem teme quem te adora a própria morte, que clama, pátria amada, Brasil. Aplausos